A CIDADE NO BRASIL Não, não tem uma farmácia da parte Você tem um vaginal da parte? Não Que louco Peixe e gato Ele tem um pegado ali Como é que você vê? Olha uma estrela bem dele Aquele da do meu amigo Esse gato é porque é um peixe É esse negócio? É esse bagulho aqui? É Mas tem muito gente Bora nós quatro Pararam, esqueceram Olha o tamanho daquele Eita poxa Que susto Que foi? Achei que tava assim, é assim Poxa né? E um peixe de bico E um peixe de bico E um peixe de bico Parece um peixe de bico O que foi que o meu amigo Então tá mais moleque É até depois Nossa, que medo, velho. Você colocou a mão de fazer um buraco? Não. O que é o peixe? O que é o peixe? O peixe. O peixe. O peixe. O peixe. O peixe. O peixe. Ele é muito vizinho, é muito transparente. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?